Eu fiz bestela, não tem desculpa Vai ser pior se eu desligar Eu fiz tudo errado com você Sinto muito meu bem, mas eu vou consertar Mas eu vou Já queria passar Mas não era como essa O meu bem é E eu quero Diz o amor Diz o amor Diz a bênção Diz o amor Diz a bênção Diz o amor Diz o amor Diz o amor Toda a vida Toda a vida Eu quis alguém, eu vou viver Eu tô na vida, eu tô na vida Pra não te perder Eu fiz besteira, não me desculpa Vai ser pior, sem explicar Fiz tudo errado com você Fiz tudo errado com você Mas eu vou visitar Olha meu amor Vai beber promessa Eu já joguei os corpos 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 Eu tô na vida Eu tô na vida O que eu tô na onde? Eu tô na vida Eu tô na vida Eu quis alguém, 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 alguém Lutou na vida, lutou na vida Lutando pra não te perder Lutando pra não Me foder